O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo e irei trabalhar com vocês ao longo dessa semana princípios administrativos e organização da administração. Bom, ao longo dessa semana, então, nós iremos abordar esses dois temas com tudo de novo que há em relação a esses temas. Nós iremos ver qual é a posição dos tribunais, qual é a posição dos doutrinadores, está certo? Iremos, enfim, abordar detalhadamente, dentro de princípios e dentro de organização da administração, tudo aquilo que é importante e que está em evidência hoje no ordenamento jurídico. Tudo certo? Bom, vamos começar e o tema da nossa aula de hoje é princípios administrativos constitucionais. Pessoal, vejam só que existem diversos princípios que se aplicam ao direito administrativo e eu tenho que tomar o cuidado porque na aula de hoje nós iremos abordar simplesmente os princípios administrativos administrativos constitucionais, aqueles que estão previstos na Constituição Federal. Para ser mais detalhista, aqueles que estão previstos no artigo 37, no caput da Constituição Federal, está certo? Bom, olha só, pessoal, o artigo 37 caput, ele me diz o seguinte, a administração pública, seja ela direta ou indireta, em qualquer dos poderes, também na União, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, deverá obedecer ao princípio da legalidade, ao princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da eficiência e da publicidade. Esses são cinco princípios administrativos constitucionais que se aplicam hoje à administração pública. E aí você me pergunta, Marielle, o que é isso? Princípios que se aplicam à administração pública. Vejam só, meus queridos, os agentes públicos, aqueles que trabalham hoje na administração, aqueles que realizam a atividade administrativa dentro do país, eles devem obedecer, eles estão subordinados a esses cinco princípios que eu falei para vocês, toda a administração, é como eu disse, a administração direta e indireta, seja na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, deverão obedecer a esses cinco princípios. E é claro que nós iremos começar, então, pelo princípio da legalidade. Bom, falando em princípio da legalidade, então, eu tenho que pensar primeiro o seguinte, olha, o Estado que nós vivemos é um Estado democrático de direito. E o que significa um Estado democrático de direito? O que significa esse termo de direito? Significa que nós vivemos em um Estado que obedece as suas próprias leis, em um Estado que tem um conjunto de leis e que este Estado mesmo, ele se encontra subordinado às leis. Então, vejam vocês que a lei hoje, ela é a base do nosso ordenamento jurídico. A lei, ela é a base, ela é o que dá o suporte para que todas as atividades administrativas, elas sejam realizadas dentro do país. É a lei que conduz, ora, é a lei que conduz tanto o administrador quanto o administrado. Então, por isso que o primeiro princípio e um dos mais importantes princípios é o princípio da legalidade, tá certo? Bom, e aí a gente tem que pensar, olha, a legalidade, ela incide hoje de formas diferentes. Eu preciso saber se eu estou falando do princípio da legalidade, incidindo sobre o direito privado, ou se eu me refiro ao princípio da legalidade e agora abordando a lei no direito público. Pessoal, acreditem vocês que existe uma diferença enorme. Lei é lei, claro. Lei é mandamento. Ela impõe, ela determina formas de comportamento, mas ela determina formas de comportamento diferenciada. Se é no direito privado, eu observo a lei de uma maneira. Se é no direito público, eu observo essa mesma lei de uma outra maneira. Bom, e vamos então saber qual é o enfoque no direito privado e qual é o enfoque no direito público. Olha só, quando eu me refiro à lei no direito privado, princípio da legalidade, ele determina o seguinte, pessoas físicas que estejam em relações privadas, sejam físicas, sejam jurídicas, vocês podem fazer tudo, só não pode contrariar a lei. No direito privado, o princípio da legalidade, ele determina isso. Olha, vocês podem tudo, particulares, fiquem à vontade, se comportem da forma como entenderem melhor. A única coisa que vocês não podem é contrariar a lei. Então, quando eu penso em lei no sentido privado, no direito privado, eu tenho que chegar à seguinte conclusão. Olha, aqui, aí o enfoque de não contradição à lei. E ponto final. E a partir de agora, vocês entendam o seguinte, particular pode tudo, só não pode contrariar a lei. Por isso que a gente fala que é o enfoque de não contradição à lei. Diferentemente ocorre com a lei no direito público, é claro. Por quê? Ora, aqui você tem que chegar ao primeiro questionamento. Por que a lei no direito público é diferente? Primeiro, o administrador, e não se esqueçam disso, ele é um mero gestor de interesses. Ele simplesmente administra a máquina administrativa. O interesse é do povo. O titular do direito é o povo. E aqui eu também posso pensar em titular do dinheiro, né? O titular do direito do dinheiro é o povo, pessoal. Administrador, ele é gerenciador de interesses do povo. E por isso ele não pode se comportar da forma como ele achar mais conveniente. Então, por isso que o princípio da legalidade dentro do direito público, ele diz o seguinte, olha, administrador, você só pode fazer o que a lei determina. E ponto final. E aqui não há opção para o administrador. O administrador, ele pode fazer somente aquilo que a lei determina. E aí você deve estar me perguntando, Marielle, e agora, qual é o enfoque aqui? É o enfoque de subordinação à lei. Então, para a gente concluir esse raciocínio, você vai pensar o seguinte, no direito privado, não contradição. Desculpem, não contradição à lei. No direito público, subordinação à lei. Administrador só pode fazer aquilo que a lei determina, tá certo? Bom, e aí é muito importante eu pensar o seguinte, olha, se o administrador, ele pode fazer somente aquilo que a lei determina, a lei vai determinar que ele faça o quê? A lei vai determinar que ele se comporte de que forma? Ele está exatamente restrito aos mandamentos da lei? Ele não tem liberdade nenhuma para se comportar? Pessoal, e isso é muito importante, porque quando eu falo que o administrador, ele está subordinado à lei, eu agora tenho que chegar à seguinte conclusão, a lei permite que o administrador pratique tanto atos vinculados quanto atos discricionários. E aí, nos atos vinculados, não tenham dúvida, a lei não permite margem de liberdade para que o administrador, ele se comporte. O administrador que, mediante a vinculação da lei, ele está obrigado a se comportar exatamente conforme aquilo que é exigido. E aí você pensa quando você for solicitar a sua aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é aquela que acontece aos 70 anos de idade. O administrador, obrigatoriamente, se você preencheu os requisitos, se você completou 70 anos de idade, obrigatoriamente, ele tem que te conceder a aposentadoria. Por quê? Porque a lei determina, é um ato vinculado que o administrador, ele vai praticar. Diferentemente do que ocorre nos atos discricionários, é claro. E aqui uma pergunta muito interessante. Tem aluno que diz o seguinte, Marielle, os atos discricionários, eles não estão previstos em lei, não? Claro que eles estão. Tanto atos vinculados quanto atos discricionários estão previstos em lei, sem dúvida nenhuma. No entanto, nos atos discricionários, o administrador, ele tem margem de liberdade para agir. Margem de liberdade que é concedida pela própria lei. Pessoal, cuidado com isso. Os atos discricionários, eles também estão previstos em lei. E aqui, às vezes, o aluno, ele se confunde. Ele fala, Marielle, eu pensei que a lei, ela fizesse previsão somente de atos vinculados. E ela não fizesse a previsão de atos discricionários. Ora, de forma alguma. A lei faz a previsão tanto dos atos vinculados quanto dos atos discricionários, tá certo? E aí, lembrem que nos atos discricionários, então, a lei concede ao administrador margem de liberdade para que ele possa agir. Aqui, ele vai utilizar de juízo de valor. Ele vai analisar, analisar qual é a conveniência, qual é a oportunidade, visando sempre o quê? Visando sempre o interesse público. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Se o administrador visa interesses particular, ele está sendo arbitrário. Quando eu digo que os atos discricionários permitem que o administrador, ele haja, ele tome atitudes mediante liberdade de escolha, essa liberdade de escolha, ela tem que visar sempre e obrigatoriamente interesse público. Cuidado com isso, tá certo, pessoal? Bom, e aqui a gente encerra, então, esse conceito de ato discricionário, de ato vinculado. Não se esqueçam, a lei, ela faz a previsão de ambos os atos. Ela permite, ora, que o administrador se comporte de forma vinculada e ela também permite que o administrador, ele se comporte de forma discricionária. Tudo certo? Bom, ainda dentro de princípio da legalidade, eu tenho que chamar a atenção de vocês para um assunto muito importante. Princípio da reserva legal é diferente de princípio da legalidade. E esse é um assunto muito em voga e que acaba confundindo muito os alunos, né? Marielle, reserva legal é a mesma coisa que legalidade? Claro que não. Princípio da legalidade determina que tudo que existe hoje dentro do ordenamento jurídico que seja regulamentado, que seja regido por meio de normas. Já reserva legal é outra coisa. Reserva legal é quando a Constituição Federal, por exemplo, ela dá a determinada matéria a espécie normativa necessária para regulamentá-la. Isso é reserva legal. É dar, é conceder a determinada matéria a espécie normativa para regulamentá-la. E aí, vamos aos exemplos. Olha, lei complementar vai regulamentar tais e tais e tais matérias. Aí, suponhamos que a Constituição Federal, ela fala, olha, a matéria X, ela só poderá ser regulamentada pela espécie normativa Y. Ou seja, por lei complementar, por lei ordinária, por medida provisória, essas espécies normativas, cada uma dessas espécies vão se aplicar a matérias diferentes. E quem vai fazer essa previsão via de regra é a Constituição Federal. E aqui eu não posso confundir de forma alguma, então, princípio da legalidade com reserva legal. Tudo certo? Bom, a gente encerra, então, princípio da legalidade. Agora, nós vamos para o próximo princípio, princípio, que é o princípio da impessoalidade. Olha só, pessoal, quando eu me refiro a princípio da impessoalidade, o próprio nome já me diz alguma coisa, já me ajuda, é claro. Ora, impessoalidade, se eu estou falando para vocês de administrador, de agente público, significa que o agente público, ele deve agir de forma impessoal. E agir de forma impessoal é agir com total ausência de subjetividade. Agente público, ele deve realizar atividades objetivas, sem visar interesses próprios, sem visar interesses particulares, ou até mesmo sem ter um interesse de beneficiar ou prejudicar alguém. O administrador, como eu acabei de falar para vocês, ele deve se comportar exatamente de acordo com a lei, tá certo? E aqui não há opção mesmo. Agente público, ele é impessoal. Tudo ok, pessoal? Bom, e aí quando eu penso que o agente público, ele é impessoal, eu também tenho que pensar o seguinte, olha, se o agente é impessoal, tem que agir com ausência de subjetividade, tem que agir com total objetividade, subjetividade, significa que os seus atos, eles também são impessoais. E o que é atos administrativos impessoais? Olha só, atos administrativos impessoais são aqueles atos praticados pelo administrador, praticados pelo agente público, no entanto, esses atos não serão atribuídos, a realização, a ação desses atos não será atribuída àquele que praticou. Por quê? Ora, porque qualquer dano que os agentes venham a causar a terceiros, quem responde por este dano é a pessoa jurídica a qual aquele agente está vinculado. Por isso que eu falo, olha, os atos são impessoais, porque os agentes públicos não irão responder pelos atos praticados. Quem responde são as pessoas jurídicas às quais esses agentes, eles estão vinculados. Bom, nós vamos à primeira pergunta da aula de hoje, tá certo? Gostaria de saber quais são os princípios administrativos constitucionais. Bom, olha lá, pessoal, quais são os princípios administrativos constitucionais? Eu comecei a aula me referindo a esses princípios e falei para vocês da importância, né? Então, os princípios administrativos constitucionais são princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e o princípio da eficiência, como nós estávamos falando aqui sobre o princípio da impessoalidade, impessoalidade, que é o segundo princípio, daremos continuidade. Então, e eu te falei há pouco, olha, os princípios da impessoalidade, ele exige também que os atos, eles sejam impessoais. E ato impessoal é aquele ato que ele não será atribuído ao agente público que praticou. Quem responde por esse ato é a pessoa jurídica, a qual aquele servidor, a qual aquele agente está vinculado. Suponhamos que eu sou uma servidora pública, federal, estadual, municipal, e eu pratico um ato que venha causar danos a terceiros. Pessoal, sem dúvida nenhuma, quem é responsável pelos danos causados a terceiro é a pessoa jurídica a qual eu estou vinculada, ou ao município, ou ao Estado, ou à própria União. Então, suponhamos que eu sou uma policial federal e eu causei danos a alguém. Eu bati em alguém, eu machuquei alguém em razão do meu poder, eu utilizei, abusei do meu poder, né? Houve aí um abuso de poder e machuquei um terceiro, pessoal. Ou eu ameacei, fiz alguma coisa contra o terceiro. Esse terceiro, ele vai processar, ele vai requerer os seus direitos contra quem? Em face de quem? E aí, é claro, que eu sempre pergunto, esse terceiro prejudicado, esse terceiro que sofreu um dano, ele entra com a ação de indenização contra o policial federal que o agrediu, contra a Polícia Federal, que é o órgão a qual, e nós vamos ver na próxima aula a respeito de órgãos, que é o órgão a qual esse policial está vinculado, ou esse terceiro prejudicado, ele vai ingressar com a ação de indenização em desfavor da pessoa jurídica a qual esse policial federal está vinculado, que no caso é a União. Sem dúvida nenhuma, o agente prejudicado, ele vai ingressar com a ação de indenização em desfavor da União, em desfavor da pessoa jurídica a qual o policial federal, ele está vinculado, tá certo? Cuidado com isso. Então, para a gente concluir aqui o que eu falei a respeito de princípio da impessoalidade, prestem bastante atenção. Os agentes são impessoais, devem agir com total ausência de subjetividade, suas atitudes devem ser objetivas. E, além disso, também, os atos administrativos praticados pelos agentes são impessoais. Por quê? Porque quando vierem a causar danos a terceiros, quem irá responder é a pessoa jurídica a qual o agente, ele está vinculado. Tudo ok? Bom, ainda dentro de princípio da impessoalidade, eu tenho que trazer aqui para vocês dois exemplos que são muito importantes e exemplos esses que estão previstos na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela traz licitação e concurso público. E licitação e concurso público são dois exemplos claros de princípio da impessoalidade. São dois exemplos claros de impessoalidade. Por quê, Marielle? Você deve estar se perguntando isso. Ora, pessoal, quando eu me refiro a concurso público, concurso público, ele existe para quê? Para que a administração possa formar o seu quadro de servidores, mas sem beneficiar ou prejudicar ninguém. A administração, ela precisa de servidores. Então, ela faz uma licitação, contrata uma banca organizadora, essa banca organizadora toma conta de todo o certame, de todo o processo aí do concurso público e ao final, aqueles que ficarem melhores selecionados dentro do número de vagas é que vão tomar posse dos cargos públicos. Vejam vocês que a administração aqui, ela foi totalmente impessoal. Ela seria pessoal, ela seria subjetiva se ela escolhesse quem é que iria compor os quadros da administração. Mas isso não acontece. Não acontece por quê? Porque todos os administrados têm direitos iguais de concorrerem aos cargos públicos em razão da exigência do princípio da impessoalidade, que diz o seguinte, olha, administração, qualquer coisa que você vier a fazer deverá ser impessoal, inclusive quando for formar o seu quadro de servidores. Então, para que a administração possa obedecer a esse princípio, ela realiza o tão conhecido, o tão famoso concurso público, tá certo? Bom, e o segundo exemplo aqui é a licitação. E a licitação, nós sabemos que é o meio que existe para que a administração, ela possa realizar suas compras, ela possa contratar serviços, ela possa alienar os seus bens. Então, sempre que a administração ela precisa adquirir algum produto, algum bem, algum serviço, ela precisa alienar mesmo o seu patrimônio inservível, a administração, ela tem que utilizar de um procedimento que se chama licitação. E por quê? E aí, a gente cai aqui no mesmo raciocínio do concurso público. A administração, ela tem que licitar, porque ela tem que garantir a todos os administrados direitos iguais, direitos iguais de contratarem com ela. Então, quando a administração quer, por exemplo, contratar uma construtora, quer realizar aí a construção de uma ponte, de um viaduto, ela quer, então, ela necessita de contratar essa construtora. Antes de fechar o contrato com essa empresa, obrigatoriamente, deverá ser aberto o processo licitatório. Para quê? Para garantir que todas as construtoras, todas aquelas que trabalham aí no ramo de interesse da administração, possam participar de forma igual. E isso é respeito ao princípio da impessoalidade, tá certo, pessoal? Não se esqueçam disso de forma alguma. Então, sempre que vocês se depararem aí com concurso e licitação, lembrem-se sempre, concurso e licitação existe hoje dentro do ordenamento jurídico para que seja respeitado o princípio da impessoalidade. Tudo certo? Bom, e agora nós vamos, então, para o próximo princípio. Já falamos de legalidade, já falamos de impessoalidade e agora nós iremos falar um pouco sobre moralidade. Olha só, moralidade é um tema muito controverso, é um tema difícil, muito difícil, principalmente para o judiciário. Judiciário, quando se depara com questões imorais, a análise desta imoralidade, ela gera muito problema pessoal, porque determinar o que é imoral é muito complicado. Primeiro, quando eu penso em moralidade, tenho que pensar o seguinte, olha, moralidade é honestidade. O agente público, ele deve ser honesto nas suas condutas. O agente público, ele deve agir aí com coerência na realização das suas atividades administrativas. Moralidade é aquilo que é aceito socialmente. Quando eu falo, olha, este ato, ele é moral, significa que é um preceito ético aceitável por toda a sociedade, aceitável socialmente. Isto é moralidade. E, dentro da administração, a Constituição Federal, no seu artigo 37 caput, ela faz a exigência que a administração, seja ela direta ou indireta, se comporte de maneira moral. Se comporte de maneira honesta em outras palavras. Bom, e aí nós nos deparamos com um assunto muito importante. Temos que saber fazer a subdivisão de moralidade. Porque, na verdade, hoje, existe moralidade comum e existe moralidade administrativa. quando eu me refiro à moralidade comum, eu estou me referindo àquela moralidade que é aceita por toda a sociedade. Àqueles costumes que a sociedade tem. Na verdade, a moralidade comum, cada um tem a sua moralidade. O que eu acho moral, de repente, você entenda que isto é imoral. E não há problema nenhum. O que você acha imoral, de repente, eu entenda que aquilo seja imoral. E o fato de eu, Marielle, entender que algo seja imoral, não permite que eu aplique nenhuma penalidade. Então, moralidade comum é a moralidade do povo. É o senso que o povo tem sobre o que é moral e o que é imoral. Bom, Marielle, quando o povo chega à conclusão de que algo é imoral, o que fazer? Nada. Nada, porque há um respeito aí a cada um, ao que que cada um pensa em relação à moralidade. Diferentemente ocorre quando eu me refiro à moral administrativa. Aqui, agora, o negócio muda, né? É totalmente diferente. Por quê? Moralidade administrativa é aquela que o administrador, ele deve ter no exercício das suas atividades administrativas. e agora o administrador obrigatoriamente ele tem que agir com moral. Ele não tem a opção de agir com imoralidade. E se agir? Se agir, será aplicado a esse administrador algumas penalidades, algumas sanções. E a maioria dessas penalidades, dessas sanções, elas estão previstas hoje na lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa, tá certo? pessoal? Não se esqueçam disso de forma alguma. Então, a maioria das penalidades, é claro que a Constituição também traz algumas penalidades e existem outras leis que também regulamentam essa imoralidade. Mas a lei hoje específica que traz várias sanções que serão aplicadas ao agente que agir com imoralidade é a lei de improbidade administrativa, lei 8.429. lá está previsto que aquele que agir com imoralidade, por exemplo, utilizando-se da administração para se enriquecer licitamente, para violar, para causar dano ao erário ou para violar princípios administrativos, este agente, ele será penalizado, será aplicado a ele, então, a multa, suspensão dos seus direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, perda da função pública, tudo isso que eu falei são penalidades aplicáveis àquele que age com imoralidade e imoralidade administrativa consequentemente significa improbidade administrativa e é claro que aqui dentro de moralidade, falando de improbidade administrativa, nós não podemos esquecer do assunto nepotismo, não podemos deixar de falar do nepotismo, hoje dentro da administração a gente ouve muito e é um assunto aí que dá o que falar literalmente porque olha só primeiro eu tenho que pensar o que é nepotismo nepotismo é nomeação de parente para ocupar cargo comissionado isso é nepotismo prestem atenção que no significado de nepotismo não existe nada proibido a palavra nepotismo significa nomeação de parentes para cargos comissionados e aí eu sei que todo mundo já pensa o seguinte hum, isso é proibido nepotismo não, de forma alguma eu tenho que entender quais as situações em quais situações que há proibição do nepotismo em quais as situações que o STF hoje ele não permite o nepotismo ele não permite a nomeação de parentes para cargos comissionados bom e aí agora eu vou te contar aqui um breve resumo do que aconteceu no nosso país vejam só em 2005 quando houve uma reforma constitucional houve a emenda constitucional a elaboração da emenda constitucional número 45 foram criados do país dois órgãos que antes não existiam que é o CNJ e o CNMP Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público bom esses dois órgãos então foram criados com o intuito de fiscalizar a atividade administrativa tanto do judiciário quanto do Ministério Público pessoal e vejam só CNJ e CNMP quando foram criados resolveram então editar elaborar duas resoluções duas resoluções que proibiam a nomeação de parentes dentro do judiciário e dentro do Ministério Público é claro né como são resoluções não são leis não atingia aí os demais órgãos os demais poderes então não atingiu o legislativo não atingiu o executivo atingiu somente o judiciário e o Ministério Público nós vamos para a segunda pergunta da aula de hoje e aí eu darei continuidade ao nepotismo vamos lá qual a diferença entre moralidade comum e moralidade administrativa ótimo é o que nós terminamos de falar né moralidade comum é a moralidade do povo então sobre o que o povo acha moral e imoral não há possibilidade de se aplicar nenhuma penalidade já a moralidade administrativa é a moralidade obrigatoriamente exigida para os agentes públicos os agentes públicos eles sempre deverão agir com condutas morais se não agirem irão cometer aí atos de imoralidade e consequentemente serão punidos serão responsabilizados por isso tudo certo bom vamos lá voltando ao nepotismo olha só quando então eu falo em nepotismo tenho que pensar de imediato na súmula vinculante número 13 e aí como nós sabemos a súmula vinculante ela vincula toda a administração a súmula vinculante na verdade ela não é uma lei porque foi elaborada pelo STF foi elaborada pelo judiciário mas ela tem força de lei é como se fosse uma lei ela tem aí uma força coercitiva e aí a súmula vinculante número 13 ela veio regulamentar a situação do nepotismo ela diz o seguinte olha os parentes que estão proibidos são cônjuge companheiro e parente até o terceiro grau seja por linha reta seja por afinidade ou seja colateral então os parentescos proibidos de acordo com a súmula vinculante número 13 são cônjuge e companheiro e os parentes até o terceiro grau seja em linha reta seja colaterais seja por afinidade estes são os parentescos proibidos hoje e aí você deve estar se perguntando Marielle mas então qualquer parente meu até o terceiro grau está proibido está o cônjuge e o companheiro eles estão proibidos estão mas essa proibição ela se encontra aonde ela se encontra de que forma dentro da administração como que a súmula vinculante regulamentou essa proibição e aí a súmula vinculante ela vem e diz o seguinte a proibição ela existe primeiro entre nomeante entre o servidor aquele que é titular de cargo efetivo e o nomeado quando o nomeado ele for ocupar é claro o cargo comissionado então dentre estes parentescos que eu acabei de trazer pra vocês a proibição ela se encontra entre nomeante e nomeado então se eu Marielle sou uma servidora pública eu não posso nomear cônjuge companheiro e nem os meus parentes até o terceiro grau bom e se eu sou servidora e tenho uma amiga também que é servidora tenho uma amiga servidora e falo olha amiga nomeia para mim por favor a minha mãe nomeia para mim por favor o meu irmão pode claro que pode eu acabei de dizer que a proibição ela fica entre nomeante e nomeado quando estes constituírem as relações de parentesco agora a minha amiga ela não tem vínculo nenhum com a minha mãe então ela que será nomeante e a minha mãe que será nomeada não existe proibição nenhuma pessoal olha só para vocês verem então acaba que aqui não tem muito o que fazer tá certo por quê ora não tem como eu controlar isso né não tem como a administração ela controlar essas nomeações que na verdade elas não deveriam existir e essa é a primeira nomeação então a primeira a primeira nomeação não a primeira proibição primeira proibição fica entre nomeante e nomeado e a segunda proibição a segunda proibição agora ela diz o seguinte olha quando o servidor ocupar cargos de chefia de direção ou de assessoramento ainda que ele não seja o nomeante também não poderá haver nenhum daqueles parentescos que eu citei pra vocês então vejam que a segunda situação agora ela fecha um pouco mais o círculo ela fala olha aquele servidor que ocupar cargo de direção de chefia e de assessoramento ainda que ele não seja o nomeante ele não poderá ter parentes parentes quais os que eu acabei de falar pra vocês tá certo bom e é assim que está regulamentado hoje no país o nepotismo a súmula vinculante número 13 ela traz esses parentescos que estão proibidos e fala como que não poderá se dar o nepotismo como que não poderá ocorrer as nomeações destes parentes e a gente tem que também ressaltar que a súmula vinculante número 13 ela fala olha o nepotismo cruzado também ele é proibido o STF não permite por exemplo que um servidor da união ele tenha lá um amigo servidor estadual e aí eles façam o nepotismo cruzado tá certo e pra gente fechar não podemos deixar de falar o mais importante o nepotismo ele está proibido para toda a administração dentre essas espécies de parentescos que eu falei pra vocês há a proibição do nepotismo exceto para cargos políticos dentro dos cargos políticos acreditem se quiserem não há proibição do nepotismo então se o governador de um estado quiser nomear o seu próprio filho para um cargo comissionado pode? claro que pode sem problema nenhum não há proibição tá certo? tudo ok? bom e aí a gente encerra aqui o princípio da moralidade agora nós vamos falar um pouco sobre princípio da publicidade e olha só o próprio nome aqui ele também me ajuda publicidade significa divulgar significa demonstrar tudo aquilo que é realizado dentro da administração os agentes públicos no exercício de atividade administrativa obrigatoriamente eles deverão então demonstrar tudo o que foi praticado demonstrar tudo o que foi realizado e aí você se pergunta por que em razão do que eu falei no início da aula o agente público o administrador ele é um mero gerenciador dos interesses do povo ele é um mero administrador da coisa pública então nada mais justo que o administrador que todos os agentes públicos mostrarem darem publicidade aquilo que está sendo realizado e essa publicidade ela é necessária em razão de três motivos muito importantes claro que não é somente para que o povo possa tomar conhecimento para fiscalizar e esse é um dos motivos mas existem outros dois motivos que também são importantes então olha só quando eu me refiro a publicidade primeira coisa que eu tenho que pensar a publicidade ela permite que os atos administrativos eles produzam seus efeitos então a publicidade ela é condição de produção de efeitos do ato ela é condição de eficácia dos atos administrativos um ato administrativo ele só é eficaz ele só produz os seus efeitos a partir do momento em que ele foi publicado é claro ora como que eu vou me comportar de determinada forma se a administração não publicou o ato administrativo que exige determinada conduta minha não há como não há possibilidade se eu não conheço é claro que aquele ato administrativo ele jamais vai produzir os seus efeitos então por isso se a administração quer que os administrados se comportem da forma x deverá elaborar um ato e dar publicidade aquele ato dar publicidade para que agora sim os administrados eles saibam como se comportar tá certo então primeira espécie aqui primeira vertente da publicidade é condição de eficácia condição de eficácia dos atos administrativos e é claro que eu também tenho que pensar que a publicidade ela serve para a contagem de prazos pessoal só consigo contar prazos que estão correndo contra ou a favor da minha pessoa a partir do momento em que eu tomo conhecimento e eu só tomo conhecimento por meio da publicidade por exemplo se eu tomei uma multa de trânsito se eu tomei uma multa de trânsito nós todos sabemos que há um prazo de 30 dias permitido por lei para que eu me defenda bom mas 30 dias a contar do que? a contar do dia que eu tomei a multa às vezes eu nem sei que tomei aquela multa 30 dias a contar do ato de autuação 30 dias a contar então da publicidade dessa multa e é por isso que a gente fala olha a publicidade ela permite a contagem de prazos eu só consigo saber qual é o termo inicial qual é o dia inicial a partir do momento da publicidade se não há publicidade eu não sei o dia que eu vou contar que eu vou começar a contar o prazo para que eu possa me defender para que eu possa requerer algum direito tudo ok? então além da condição de eficácia dos atos publicidade também serve como contagem de prazos e por último e o mais importante aqui que eu já dei um inicinho aí para vocês é que a publicidade ela serve hoje como mecanismo de controle mecanismo de controle de quem? mecanismo de controle da população mecanismo de controle do povo o povo como é o titular do direito além de ter o direito também tem a obrigação tem o ônus de verificar de fiscalizar tudo aquilo que a administração está realizando tudo aquilo que está sendo praticado dentro da administração e essa fiscalização ela vai ocorrer de que forma? ora essa fiscalização ela só será possível ela só ocorrerá a partir do momento da publicidade dos atos administrativos a partir do momento em que estes atos eles se tornarem públicos senão não há como não há possibilidade dos administrados controlarem fiscalizarem aquilo que eles não possuem conhecimento tá certo? bom e aí olha só ainda dentro de publicidade é importante nós falarmos um pouco das exceções claro publicidade é a regra né quando eu falo olha os atos administrativos devem ser publicados eles devem ter publicidade isso é a regra mas o ordenamento jurídico ele traz algumas exceções e vejam só a primeira exceção pessoal quando a publicidade do ato administrativo ele for comprometer comprometer a vida privada a honra ou a imagem das pessoas então quando a publicidade do ato ela for trazer algum comprometimento este ato pelo menos temporariamente ele deverá ser realizado de forma sigilosa não haverá publicidade tudo ok? bom segunda exceção é quando a publicidade dos atos comprometerem a segurança do estado comprometerem a segurança nacional no caso então de comprometimento da segurança do estado da segurança nacional deverá haver sigilo e a terceira exceção a publicidade é no caso que a própria justiça ela determina o segredo de justiça para determinados atos processuais essas são as três exceções a publicidade tá certo? bom vamos lá para a nossa terceira pergunta qual o princípio que ganhou o status constitucional com a emenda constitucional 19 de 88? ótimo princípio que ganhou o status constitucional é exatamente o princípio que nós iremos começar a falar olha só princípio que ganhou o status constitucional a partir da emenda 19 da emenda constitucional 19 de 98 é o princípio da eficiência e é o último princípio administrativo constitucional que está previsto lá no artigo 37 caput tá certo? bom pessoal e aí agora aqui aproveitando essa pergunta eu irei explicar princípio da eficiência veja só eficiência significa celeridade eficiência significa produtividade servidor administrador agente público de uma forma geral ele deve agir com condutas céleres com condutas produtivas econômicas tudo isso é eficiência então então a celeridade a produtividade a economicidade a agilidade é sinônimo de eficiência dentro da administração bom e aí você tem que pensar o seguinte olha se o agente público ele tem que agir com eficiência ele tem que agir com eficiência por quê? e aí a gente volta naquele raciocínio de sempre nós não podemos esquecer que o administrador ele está gerenciando os nossos interesses por isso que ele tem que agir com eficiência ele tomou posse em um cargo público para realizar atividades de interesse pública atividades que tem interesse público tá certo então ele tem que sempre agir com essa eficiência e aí é claro vejam só o que aconteceu dentro do ordenamento jurídico eficiência já existia eficiência já existia em outras leis antes de 1998 a administração como um todo ela deveria já realizar condutas eficientes no entanto a partir da emenda 19 da emenda constitucional 19 de 98 princípio da eficiência ele ganha status constitucional e aí se ele ganha status constitucional legislador pensou o seguinte olha se nós incluímos este princípio no texto da constituição alguma coisa tem que ser alterado dentro do ordenamento jurídico e tem que ser alterado dentro da administração mais especificamente por quê para quê ora porque senão seria uma mera abstração jurídica só para ficar bonito só para tirar o princípio da eficiência do ordenamento como um todo das leis esparsas e trazê-lo para o texto da constituição federal não precisa não resolve nada então se deu status constitucional a este princípio algo vai ter que ser alterado dentro da administração pública a eficiência agora ela será mais exigida ela será mais cobrada e aí vejam só o que ocorreu o que aconteceu a partir então de 98 algumas alterações foram realizadas dentro da administração e a primeira alteração dentro da administração foi a forma da estabilidade do servidor então o servidor a partir de 98 para que ele pudesse adquirir a sua estabilidade ele deveria passar por algumas etapas muito importantes e ele também vai ser analisado ao longo da sua atividade até se aposentar ou até se exonerar em razão do princípio da eficiência ter ganhado status constitucional o que que ocorreu com o servidor olha servidor então a partir desta alteração na constituição federal para que ele pudesse adquirir a estabilidade passou a ser exigido três anos de estágio probatório além desses três anos de estágio probatório que é um período em que o administrador e que o servidor ele será analisado além desses três anos quatro meses antes do término do estágio probatório o servidor ele vai realizar uma avaliação que se chama avaliação especial de desempenho a avaliação especial de desempenho é a chave para que o administrador ele consiga a sua tão sonhada estabilidade é somente ao término do estágio probatório com a realização e a aprovação na avaliação especial de desempenho que o administrador que o servidor público ele vai adquirir a sua estabilidade e adquirindo a sua estabilidade que seja agora periodicamente ele também será analisado será analisado por uma outra avaliação que se chama avaliação periódica de desempenho pessoal então toda essa história da estabilidade é resultado do princípio da eficiência ter ganhado status constitucional tá certo bom olha só ainda dentro de eficiência eu tenho que falar para vocês qual foi a segunda alteração dentro do ordenamento jurídico foi então após a emenda 19 de 98 foi elaborado a lei de responsabilidade fiscal que é a lei 101 de 2000 e a lei de responsabilidade fiscal ela diz o seguinte olha a administração que extrapolar sua receita líquida para fazer pagamento do pessoal para fazer pagamento do seu quadro de servidores deverá reduzir deverá realizar cortes deverá realizar cortes nos gastos tá certo então essa é a segunda alteração que houve no ordenamento em razão do princípio da eficiência ter ganhado status constitucional é a racionalização da máquina é a redução de gastos e a lei de responsabilidade diz então olha a administração a união estados municípios e distrito federal que ultrapassarem a sua receita líquida deverão fazer cortes deverão reduzir gastos e aí como que esses cortes irão ocorrer como que serão realizados aí a realizada a redução desses gastos vejam só o que vai acontecer aqui pessoal prestem bastante atenção a união quando ela ultrapassar 50% da sua receita líquida e os estados municípios e distrito federal quando ultrapassarem 60% da sua receita líquida deverão realizar os cortes que eu já mencionei pra vocês e esses cortes eles têm uma ordem eles vão seguir aí toda uma ordem prevista na lei de responsabilidade fiscal primeiro corte primeiro corte vai ocorrer para os cargos comissionados e aí a lei diz o seguinte olha pelo menos 20% dos cargos comissionados eles deverão ser cortados em outras palavras aqueles ocupantes de cargos comissionados aqui eles deverão ser exonerados se ainda assim não atingir o percentual previsto na lei para gastos com o pessoal um segundo corte deverá ocorrer e o segundo corte agora são para os servidores não estáveis e quem são os servidores não estáveis são aqueles servidores que tomaram posse foram nomeados tomaram posse entraram em exercício mas ainda estão no seu estágio probatório ainda não realizaram a avaliação especial de desempenho estes são os servidores não estáveis e os servidores não estáveis então eles se encontram aí no segundo corte irão ser exonerados em razão da redução de gastos sem direito a indenização e um terceiro corte caso esse percentual ainda não seja atingido vai ocorrer para os servidores estáveis e aqui todo mundo se assusta né Marielle eu pensei que os servidores estáveis iam ficar no cargo para sempre até se aposentar prestem atenção estabilidade não é sinônimo de eternidade não é porque você tomou posse um cargo passou pelo estágio probatório se tornou estável que você agora por motivo nenhum será exonerado de forma alguma existem várias hipóteses de exoneração e demissão para os estáveis para aqueles que possuem estabilidade e uma das hipóteses de exoneração é essa que eu estou falando com vocês redução de gastos racionalização da máquina bom e aí o terceiro corte então ele vai ocorrer para esses servidores estáveis vejam só servidores estáveis eles serão exonerados então e a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte estes serão indenizados eles irão receber aí uma indenização correspondente a um mês de remuneração por ano trabalhado os servidores estáveis então serão indenizados e receberão a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano trabalhado tá certo pessoal e aí a lei para encerrar ela diz o seguinte o cargo que estes servidores ocupam ele deverá ser extinto e só poderá ser recriado quatro anos depois tudo certo meus queridos nós vimos aqui então os princípios administrativos constitucionais vimos legalidade vimos a impessoalidade moralidade publicidade e eficiência eu agradeço a atenção de todos e aguardo vocês para a nossa próxima aula até mais tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri